Será que cê chegou voando Mas eu não viajo sem você Me me diz que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É manhoca me mandado pra o mar Quem mandou você melhor? Quem mandou você lida desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você melhor? Quem mandou você lida desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Então veja agora Ei Ei